Olá pessoal da Real Vídeo Fulis de Reis, estamos aqui num momento muito importante, muito legal aqui, onde a gente encontrou um Bastião da Velha Guarda, pai Bastião da Velha Guarda, Luiz Carlos, também conhecido como Luiz Boca, onde participou de várias Fulis de Reis, inclusive do Mestre Gasolina, do Zé Piano, também do Sr. Vito. Vamos bater um papo com eles aqui rapidinho, deixa eu só virar a câmera aqui, Luiz, seja bem-vindo a Real Vídeo Fulis de Reis, Luiz, quanto tempo foi de jornada, saindo com o Mestre Gasolina? Acho que há bastantes anos, viu? É. Há mais de uns 10 anos. Com gasolina em jornada? É. Isso, e também foi com o Zé Piano também? Também. Zé Piano, vários... Cinco anos mais mesmo. Ah, sim. E com... Aí depois veio o Findar com o Sr. Vito, né? Veio com o Sr. Vito, uns três anos. Tá. E no tempo lá, quando saía com o Mestre Gasolina, assim, eram momentos emocionantes, várias promessas cumpridas? Ah, era. Viste bastante, todo dia tinha. Todo dia que ia cantar na casa, tinha promessa. Sim, sim. Pessoal gostava. Sim. E o Sr. como o Baixão da Velha Guarda, saindo assim com o Mestre Gasolina, a importância que foi na história, aí o Sr. ficou aqui pra contar a história pra gente, né, desse Mestre Embaixador Gasolina. E as passagens, o Sr. com o Mestre Zé Piano? É, também foi boa, também. Me recordava sempre, saia daqui e passava fazendo a Mundo Novo, fazendo a Varginha. Sim. Essas fazendas todinhas aí nós cantávamos lá de madrugada. Passava a madrugada cantando? Passava a madrugada cantando. Tem um pouco de diferença do que é agora, então, né? Porque agora... Ah, tem diferença. Agora o pessoal só quer andar de ônibus, de carro. Antes nós já andava a pé. Sim, sim. E não tinha hora pra parar, né? Não tinha hora pra parar, não. Sim. Com o Zé Piano também, foram várias promessas entregues. Várias promessas. Sim, sim. E depois o Sr. chegou com o Pedro Piano? O Sr. chegou a sair? O Pedro Piano saiu com ele, não. Quando formou a companhia, o Sr. já estava no Sovito? Sovito. No Sovito foi quanto tempo? Três anos. Três anos com o Sovito. Lá também, várias promessas cumpridas. Várias promessas cumpridas. Sim, sim. E o Bastião? O Sr. chegou a dar várias jantas aqui na casa do Sr. Depois que o Sr. parou, né? Como o Sr. está vendo as companhias de agora? A diferença do tempo anterior? Ah, bem diferente, né? Não é como é antigamente, não. É. Antigamente, você chegava assim, o letreiro era um boqueiro de flor no chão lá. Sim. Agora, você põe as coisas do Bastião falar e não sabe falar nada. Ah, mas o momento assim, hoje, o Sr. acha que, pela essa questão do ônibus também, facilitou muito, né? Ah, facilitou. A época, o pessoal andava tudo as fazendas, a cidade. Era muito mais nas fazendas do que na cidade, né? Já vai nas fazendas. As fazendas já cantar, né? Agora já não tem morador mais, né? Sim, sim. Eu gostaria de agradecer. Estou com a presença aqui também do João Ramalho, acompanhando a gente aqui. Está aqui com a gente. Gostaria de agradecer a toda a família. Que Santo Reis abençoe a vida do senhor. A saúde do senhor. E gostaria de agradecer por tudo que o senhor fez pelas nossas Suri de Reis, saindo com grandes capitães. E também deixou o nome do senhor na história. Gostaria de agradecer a sua esposa também, que está aqui presente. Certo. Tudo aqui com a gente aqui. Que Santo Reis ilumine a saúde do senhor. Nossa senhora cubra com o Santo Manto. E muito obrigado por tudo que o senhor fez pelas Suri de Reis. Obrigado, senhor.